E na BR-116, no trevo de acesso para a cidade de Sobralha, próximo a Engenheiro Caldas, um acidente entre uma motocicleta e um carro de passeio deixou o piloto ferido. De acordo com testemunhas, ele foi lançado à rodovia, sofrendo diversas escoriações. A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e levada para o Hospital Municipal de Governador Valadares.